Vai me matar, mano. Já tô atrasado. Atrasado ou nada? Para aí. Documento. Que documento? Pô, tô sem... Eu saio de casa tão... Tão voado que eu tô sem documento aqui. É, deixa eu fazer uma revista de praxe. Que isso, cara. Minha mulher tá me esperando. Aí, filho. Só eu falo aqui. Só eu falo. Vocês querem falar junto com... Quer falar junto com o policial. Opa. Aí não. Aí não. Isso aí o de baixo é meu. O de baixo é meu, pô. Pra mim aqui, velho. Cadê? Tua mulher ou quem? Tá atrasado. Minha mulher tá me esperando. Tô todo atrasado, cara. Ô, Guilherme! Tu vai fazendo de otário. Tô lá, monte de pão, já te esperando. É que o policial me parou aqui. Ele me parou aqui. Uma hora. Mas ele me parou aqui pra me revista. Eu não quero saber que tiveram uma coisa. Tô me esperando um monte de pão lá, já, cara. Guilherme! Ô, Guilherme! Eu sou uma otária. Tem uma dessas em casa, eu sei como é que é. Já vai com isso aí, Deus. Não é problema pra minha vida. Não tem gosto não que ele deixou aqui. Ué, chefe. Bota aqui aí. Pô, já demoral pra muita gente hoje, não. Já demoral pra muita gente. Vou botar até no óculos. Vou te falar. Não, chefe. Dois é dez. Cinco é vinte. Não, não, não. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Aí. Pega a visão, mano. Aí, outro. Pega lá do outro posto. Pega lá do outro posto. Não, não. Pega lá do outro posto. Cadê o seu bagulho, mano? Cadê o segurança da casa? Deixa eu passar a moral que eu tenho posto aqui. Não, eu estou negado, pô. Já fez muita boa soma aí. Não, mas o bagulho caiu ali, mano. Até lá eu estou agulinhando o bagulho aqui, mano. O bagulho caiu ali, pô. Vai atrapalhando a dama aí. Atrapalhando a dama aí. Toma aí, rapaziada. Toma aí. Toma aí. Vai. Divide para dois. Divide para dois. Divide para dois. Vai. 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 O cara mandou eu dividir, pô. Tem que gravar. Cliente chegando ali. Cliente, ó. Já falei para tu. Vem direto do baile. Já falei para tu vir com roupa de funcionário. Hoje é sábado, pai. Hoje é sábado. Dá segurada. De boa. Como é que está, mano? Sabadão desse aí. Vai querer o que, pai? Nada. E você? Tranquilão, pai. Não vai querer nada não. Não vai querer nada não. Água de coco. Água de coco. Agora, mano. Aí se não tiver, eu vou lá no coqueiro pegar. Porque está parecendo aquele ator lá, mano. Nicolás Gate. Água de coco aí. Água de coco. Água de coco. Água de coco. Tem que renovar, pô. Vai lá. Dá o teu jeito, meu irmão. Dá o teu jeito para pegar essa água de coco para vender. Vai em outro quiosque. Não quero saber. Eu tenho o meu armacete. Química. Me desjogamei. Me entreguei. Já estava perdida. Coisão. Se é ladrão. Demorou para caraca. Tive que subir no coqueiro. Falei que eu ia ter que subir no coqueiro, pô. Aí dá um tapa aí. Vê se não está maravilhoso, pô. É isso, cara. O que foi? O bagulho é água normal, bro. Mano, está dentro do coco é o quê? Pô. É o quê? É a água de coco. Mas... Yes! Uh! Eu sou bom. Eu sou bom. Olha, Lilian. Está fazendo o quê aí, cara? Rapaz. É um joguinho aí que eu estou ganhando dinheiro. Você está ganhando dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Claro, pô. Eu vou para o maluco. 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 Estourei a bola, filho. Aí tu me botou na bola, coroa. É o mesmo? Aí eu vou para o dinheiro que eu fiz no joguinho, pô. Ganhou muito dinheiro. Claro, pô. Pera aí. Eu te ensinei. Vamos dividir. Me dá aqui. Me dá aqui. Vai dividir certo? Vou dividir para lá. Então já é, pô. Um para o C. Dois para mim. Um para você. Dois para mim. Ei, ei, ei. Essa conta está errada. Tu não sabe fazer conta não? Ah, ele tem razão. Pera aí. É o contrário. É o contrário. É dois para mim e um para você. Dois para mim e um para você. Dois para mim e um para você. Agora sim. Agora está certo. Quando chegamos no bagulho da mole, pô. A gente vai me enrolar. A criança vai me enrolar. A criança vai me enrolar. A criança vai me enrolar. Peço. A criança vai me enrolar. Eu vou me enrolar. Obrigada. Segui só isso? É, não queria incomodar. Mas um pouquinho de sal. Sal! É. Preciso. Tudo bem. Não quer levar geladeira? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O vizinho precisava. Sal, né? Açúcar, geladeira. Não vou lembrar disso. O que é que está aí na porta? o que que tá falando aí tudo bem pedindo um pouco de açúcar sua esposa aqui açúcar você tem um coração muito nome até dizer para mim que é geladeira também eu não me encosta as pés de mim não quero falar contigo tá estressadinha por causa de quem é cara eu hein menina doida olha o ponto que mandaram aqui no grupo sai eu não quero falar contigo caraca tá estressada por causa de quem é cara ó ó ó ó ó cara dá uma conversa cara porque tu tá estressada tu tá me traindo eu tô te traindo cara não serve nem de casa cara mas eu sonhei que você tá me traindo vai começar paola vai começar diabo vai começar tu inventa essas paranóias começa pô meu deus do céu paulo sonhando caraca meu irmão tô boladão meu irmão tem de ódio meu irmão tô estressado como é meu irmão tô estressado não é porque eu tô estressado menino pô peguei pra fazer é eu já saio você tá perguntando pergunto idiota pô mano pula na piscina pra desestressamente pô mal sem nadar não mano não importa saber nadar só tu pular mano vai confia em mim tá aqui da pele lógico lógico a gente se afogando por favor ajuda já vim já vim já vim ajuda é bom aqui garoto aqui fica quietinho aqui ó vai você afasta até a faixa ninguém acha que eu vou cuidar do pão venda aqui eu vou cuidar tá sentado mesmo porra caralho moleque vai ver quando eu te pegar licença pescoçando e aí o que é que eu pego a casa o comandante fica com essas brincadeiras com o léo mano ele vai pegar o que ele é o legal molha herdão mas todo dia o lápis eu lápis a gente tá avisando cara tô cheio do nas costas na sentada aqui mano oi 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 E aí, rapazes, ali é o negão, né? Sempre brincando, né? Parada, parada, mano. Onde que é que faz o céu aqui? Em memória de Gui Polêmico, JF e Cássio, desde que não sei pais. Essa camisa não é uma paixinha aí brava, sabe como é que é, né, amor? Isso tu varia, sabe como é que é esportiva? Que isso, pedra, uma picha hermosa? Meu Deus, chamou meu vulgo, chama? Que isso, filho? Que maluca, filho? Não tem nem palavras de abundância pra poder descrever. E agora, Giovanni? Agora tá bom ir embora comigo que você vai dormir na rua, querido. Outros casais. Eu e a Paola. Amor, 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 olha a puta daquela mulher lá. Tu tá olhando, mulher. Caraca, tu mandou a olhar, cara? Não, não era pra tu olhar, não. Que isso, cara? Eu, hein? Caí na cilada. Ué, Yuri, quero o meu corte igual desse maluco aqui, mano. Mano, vai ficar brancão, brancão. Mano, vai ficar brancão, brancão, vai, mano, dá um sorriso aí. Mas branco e teu dente. Acu reto? Ah, esquece. Ah, fui, Mac. Aí, pai. Branquinho igual teu dente, filho. Qual é, bagulho? Tá escaralhado, Yuri? Ficou feio não, mano. Ficou queimadão, mano. Ficou isso aqui, é brancão? Brancão, cara. Meu vô? Meu vô, não, pai. Mas isso daqui na foto é feito, cara. Meu vô, não, mas é feito o quê, mano? Quanto que é esse corte, cara? Sem reais. Não vou pagar, não, Yuri. Tá de noroja. Tchau, babou. Fiz assim pra ele, aí, ganhar batalha, mano. Não acontece. Aí, vai ser o branco tão longe, mano. Ah, ali. Ah, tua mulher vai acabar. Tua mulher vai acabar. Olha, cara, cara. Rola, não vai deixar, mano. Cara, já desonalei com ela, cara. Tá desonando com a rola? Já desonalei, mano. Mentira, cara. No passado eu lançar aí, mano. Mano, mano, vamos lá, Yuri, bora lançar o branco, vai balançar aquela trend lá, pô. Mano, vai dar ruim. Bora lançar a trend, cara. Tô trend. Aqui ela, pô. No próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau. Pô, você tá horrível. Vai pintar esse cabelo de preto agora, não pode ir indo. Que isso, cara? Meu vô, final do ano. Que isso, não, não tem, né, vô? Nada disso, não. Ué, pai. Tem como jogar o pretinho aí? Ah, tá de sacanagem. Tá porreto, mano. Por quê? Pô, Paola ficou falando pra caraca, mas depois eu vou jogar o pretinho, porque eu quero, mano. Não, mano. Amanhã eu tenho entrevista de emprego, cara. Se vira, mano. Se vira, não. Tá porreto, mano. Mané, tem tricks ali na frente, mané. Eu tenho habilitação, sem capacete, todo desgolepado. Hum, já sei, mano. E aí, mano? Falei. Boa tarde, documento da habilitação. Foi o seguinte, mano. Tu sabe o que aconteceu. Não sei mesmo, não. Acabei de comprar essa moto aqui e eu fiz uma promessa. Eu disse, seu policial, tu sabe que promessa é dívida e a gente tem que cumprir. Sim. É o seguinte, eu prometi a mim mesmo que eu ia empurrar essa moto daqui do Rio de Janeiro até o Maranhão, mano. Sem andar, só empurrar mesmo. Que isso, mano. Eu não falo pra tu, pô. Caramba, é mesmo, pô? Sério? Pô, irmão, eu vou te ajudar. Vai lá. Mas tem o nosso irmacete, filho. Eu tenho o meu irmacete, né, filho? Não dá uma outra, uma gritada nada. Ah, tudo bem? Seu Luiz Guilherme? Isso. Rapaz, se comoveram com a tua história, rapaz. Me pediram pra te acompanhar até o Maranhão. O batalhão me ligou agora e eu vou te acompanhar. Sério isso? Sério, velho. É o garoto guerreiro, hein? Até o Maranhão. Caraca, mano. Olha aquela manga ali, mano. Madurinha mesmo, ó. Vou ter que pegar, filho. Você não vai querer fazer isso, né? Acabando com o patrimônio público. Pode acabar coletindo com algum veículo. Que nem é pé de manga isso aí, cara. O que você quer pegar, nego? Não, não, não. É melhor não, né? Vai que acerta algum verinho aqui. Com certeza tu não tem nenhum documento. Tega o caminho de casa e roda. Mano, o legal é o maior corno, tá ligado? Chega no bagulho aqui, mano. Não queria queira nada. Ele é gripe, ele acha que ele... Tu ouviu? Tu ouviu, Léo? Tu ouviu? Tu ouviu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Documento a habilitação da moto aí. Então? Pode ir retirando a moto aí por 20 vezes. Então, é... Não tem muita conversa comigo, não, viu? Eu tô... Não tem habilitação, não. Levanta a mão, levanta a mão. Cruza. Vira. Eu moro aqui, eu moro aqui, pô. Alevi, é onde? Aqui, aqui na... Aqui em Campo Grande. Eu moro aqui, perto de um... Mas eu tô de errado. Bota a mão ali no banco, ali. Aí. É, ser garoto não tem jeito, não. Deixa o café e bota pra ir embora lá. E aí, né? É. Alevi, cheguei na confusão com o meu parceiro ali. Sim. Café. Tá, deixa o café. Vai, café. E aí, ó o café. Aí, pai. Calma aí, ó. Minha mãe fez agora, mano. Tá quentinho, tá ligado? Eu ia tomar ali na praia, mas calma. Vou deixar aí pra vocês aí. Valeu? Tamo junto. Jogadores aos seus postos. O jogo vai começar. Batatinha frita. Um, dois, três. Corre, mano. Deixa eu ganhar, mano. Vou dividir o prêmio contigo, cara. O que? O que? Jogador, meia, 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 eliminado. Jogador, um, cinco, sete e um, cinco, cinco, eliminado. Batatinha frita. Um, dois, três. Jogador, vinte e quatro, eliminado. E meia, nove. Batatinha frita. Um, dois, três. Jogador, vinte e dois. Escaralhado, eliminado. Caramba, tem mó gatinha, hein? Porra, pô. Olha só. Delícia. Jogador, um, sete e um, eliminado. Essas mulheres são foda. Pronto, matamos todo mundo. Eu ganhei, eu ganhei. Ai, você ganhou? Jogadora, 0,5 é a ganhadora. Não é a mamãe. Pode ser gostoso. Chamo teu fúrgão, meu velhão. Ele é branco do bão. Corso de como se comportar na balada, sendo casado. Você jamais, em pó de sinogor, você pode olhar pro lado. Apenas olha pro chão ou para o teto. Porque se você olhar pro lado, vai entrar na porrada. Faz um beijo pra uma planta, a gente tá presente mesmo. Molezinho sozinho. Canegado. Tá maluco. Vai começar, diabo? Fique do lado da sua dona e não saia de perto dela e pode sem uma. Pra você não arrumar um problema. Entendeu? Em breve teremos mais aula no curso de como se comportar numa balada sendo casado. O cara que acabou com os 300 e acabou com 29 batalhões com apenas um bastão. O cara é um mito. Ele acaba com batalhões e acaba com tudo que vem pela sua frente. Léu! Léu! Gol! Ele vai lá. E do outro lado está ele. É só o Guilherme, pô. O que é que tem com essa guerra? Já enfrentei. Não, aquele cara lá. É só o Guilherme. Viva! 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 Vai vencer, né, pás? Vai vencer, vai vencer. Vai vencer, né? Tenho certeza, eu tenho certeza. Tenho certeza, eu vou vencer. Vai, vai. Tenho certeza. absoluta. Bora. Porra. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Olha isso, caroto. Bota pra dormir. Tempo, tempo. Você bota a luva. E agora eu tenho certeza que tu vai vencer. Como é que é? Como é que é? Cadê? É ele. Bora, pô. Bora, pô. Aí, quase certeza que tu vai vencer. Bora, pô. Vai pra dormir. Isso, vai pra dormir. Aí, gente. Fala. Fechamos aí. Ficou bacana. Ficou show. As lentes estão aí. Agora, cara, tem que ficar um pouquinho. Dá um sorrisinho de leve. Fica um pouquinho rindo pra acostumar. E, coi, que trabalho de roubar teu carro ali, mano. Sério, sério. Roubaram ele agora, mano. Não mande, cara. Coi, cara. Tu tá rindo por causa de quê, cara? Roubaram o seu carro. Eu tô puto. Mas por que tu tá rindo? Eu botei lente ontem. Deixa eu te perguntar. Ali passa o 975, passa o 975. Passa assim, mano. Vou te falar. Ali é aquele ponto ali mesmo. Ah, você tá rindo de quê, cara? Qual foi a graça? Eu só te fiz uma pergunta. Não, tô rindo não. Tá rindo de mim, né? Tô rindo muito louco. Tá maluco. Mas se você ficar debochando, eu vou acertar esse olho aí, mano. Cara, eu não tô rindo não, cara. Tá rindo pra minha mulher, meu irmão? Eu tô sério, pô. Não respeito a mulher casada, não, meu irmão? Cara, eu tô sério, cara. Tô foda sério, tô sério. Por que tu bota esse teu dente pra dentro? Fez sua boca, pô. Calma, calma. Não precisa, não. Deixa ele lá. Você tá maluco, cara? Cara, botei lente ontem. Não consigo ficar sério, cara. Você tá passando aqui na infraestação da luz? Vamos lá, amor. Tem que comprar lá os pendentes, os luzes. Ah, mas coisa aí, meu irmão. Que parada de graça, Guilherme. Seu décimo terceiro nem saiu, cara. Não tem cartão de crédito, ah. Mas só tem cem reais de limite, pô. Mas, babão, ela, ó. Vem, 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 vem. Alô, vem aqui, filha. Olha aqui, filha. Olha aqui, filha. Olha aqui, filha. Paola. Olha aqui, filha. 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 A estação da luz tem o melhor preço. Bora logo, Guilherme. Eu, hein. Falou que não ia comprar nada, cara. Estourou meu cartão, mano. Eu só dei uma olhadinha. Uma olhadinha. E aí, só a estiveira do homem. Tá maluco? Essa blusa tá muito braba. Mano, e só eu vou ter ela, porque eu mandei encomendar sobre medida, pô. Esquece, hora da festa. Vamos nessa. Paz, eu cheguei aqui com essa blusa aqui. Já tem um aqui, outro. Tá de promoção. Eu sempre tenho que comprar uma promoção só na Rene, viu, meu amigo? Nunca mais. E vai chegar mais 20 aí com essa blusa aí, entendeu? Fique de boa. Em breve nos histórios. É uma badada da festa, mano. É uma badada que tá de tigre. É, é. É, é o tigre. O tigre dente de sabre. Pronto. A dele é igual a nossa, né? Não, a dele é igual a minha. Eu cheguei primeiro. Mais um. Gente, chegou mais um. Esquece, mais um. Entendeu? Padronizado. Então, martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Então, martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha. Ela vem aqui, tá me mandando mensagem direto. Vou sair com ela hoje. Sei lá, não é hora de trabalho aí, mano. Vou ter que mandar vocês embora mesmo? Como é que os caras foram promovidos no mês, mano? Tá deixando isso da cabeça, hein? Tá deixando... Eu tenho o meu macete, porra. Eu tenho aqui, me dá. Me beijou, cambei, me entreguei. Tu faz, já estava perdida. Mas no começo tudo é coisa. Aí veio ciúme e a gente veio. Você me pediu um tempo, mas nem o que passava a tua história de ar. Pronto. Estou saindo por... Piquezinha dos Cria. Piquezinha dos Cria. Puta que... Puta que pariu. Puta que pariu. Bota a base. Piquezinha dos Cria. Ai, eu preciso é coquinha não. Só pedi o projeto. Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí. Tá com um pouquinho de grave aí, tá? Piquezinha dos Cria. 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 Um é 30, um, um é 30, um. Oxe, eu só ia perguntar onde tinha um posto mais perto? Eu só ia perguntar onde tinha um posto mais perto?